Música Eu vim descobrir se a TV é fácil de usar. Ela dá pra acessar a internet? Última geração em descobrindo uma Smart TV com WebOS. Meu Deus! Nossa, que legal! Aqui que liga. Liga aí pra gente ver. Olha! E? Vai! Legal! Essa televisão. Aquele logo, é lindo! Encontrou um Mágico? Olha! De nadar. O gol mais bonito do mundo. O gol mais bonito do mundo. Olha que legal! Deixa eu mexer agora com a roupa. Música Você mexe tudo assim. É bonita. Parece computador, mas não é não. Eu achei a TV a mais legal do mundo. Parece mágica mesmo. Smart TV LG com WebOS. Tecnologia de última geração. Aprovada pela última geração. Música Vamos ver o que que tem. Vamos futebol agora. Não futebol não. Por favor. Minha novela. Novela? Que legal! Submarino. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet. Música 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 Legenda Adriana Zanotto